Eu acredito na consciência livre das mulheres e dos homens de bem desta casa, para que possam expressar hoje com força a vontade de ver uma Câmara independente, sim. Mas se não é o Arthur Lira, esse cabra da peste de Alagoas, não teríamos chegado a esse ponto. Obrigado, Lira. Seja bem-vindo mais uma vez a Alagoas. E aqui nós vamos fazer de tudo para o senhor ter a maior votação proporcional do Nordeste do Brasil. Meu amigo de longa data, Arthur Lira, ele é o dono da pauta na Câmara dos Deputados. Nada é colocado em votação se não for por decisão dele. Por isso temos que retirar o superpoder da presidência, como foi nos últimos anos, e devolver este superpoder para o seu único e legítimo dono, o plenário da Câmara dos Deputados. E não é a primeira vez que eu digo que Legislativo Executivo, na verdade, é um só poder. A Câmara dos Deputados A Câmara dos Deputados A Câmara dos Deputados